Música O que me reta é saudade, é dos amigos de verdade O que me reta é saudade, é dos amigos de verdade Aê, sou maladrão Tá ligado? Aí eu quero que é pra essa, aí eu vou pra chamar ela É pra ela, mano Eu pai Tá ligado? Ela tem um bagulho nela que é diferenciado Quando ela dança o baile fica parado Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, olha esse rabo Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, olha esse rabo Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, pro seu rebolado Vai, olha esse rabo Ela já sabe que é gostosa e aonde chega vai parar Quando ela chega, gira o cara pra olhar Ela senta, ela ribula Ela colocando o popo pra quitar Ela senta, ela ribula Ela colocando o popo pra quitar Ela senta, ela ribula Ela colocando o popo pra quitar Alô Brinquedo Martins, essa é mais uma Explodiu, mais uma que explodiu 4, 3, 2, 1 BB7, olha que é da hora Pega uma rascinanha, depois ele joga a fã É só de champion rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Máximo respeito é isso aí, tá É champion rocks Ela tem um bagulho nela que é diferenciado Quando ela dança o baile fica parado Vai, o seu é bolado Vai, o seu é bolado Bololo, bololo Vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O que eu vou nascer? Caralho, velho. A nuve.